Presidente Lula sanciona a lei que aumenta para até 40 anos a pena para casos de feminicídio. É a maior punição prevista no Código Penal. Mais um voo de repatriação chega ao Brasil. A terceira aeronave trouxe 218 passageiros. No total, foram resgatadas do Líbano 674 pessoas. No quadro Brasil contra a fake, você vai ver que é falsa a notícia de que assistentes do CRAS estão visitando casas para cancelar o Bolsa Família de quem cumpre a frequência escolar. E sites de apostas irregulares começam a ser bloqueados a partir de amanhã. Quinta-feira, 10 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Penas mais duras para combater o feminicídio no país. O presidente Lula sancionou uma lei que amplia para até 40 anos a punição para esse tipo de crime. É a maior prevista no Código Penal. A repórter Adriana Natale tem os detalhes. A lei sancionada pelo presidente Lula agrava a pena para quem comete feminicídio. Agora, o autor desse tipo de crime pode receber uma pena de até 40 anos, a maior prevista no Código Penal brasileiro. Na prática, a proposta amplia as respostas preventivas e punitivas aos crimes praticados contra mulheres, criando a previsão de que o crime de matar uma mulher por razões de gênero preveja reclusão de 20 a 40 anos, além de ampliar a pena para crimes de lesão corporal e violência doméstica contra mulheres. O texto altera ainda a lei dos crimes hediondos para reconhecer o feminicídio como crime hediondo e a lei Maria da Penha para ampliar a pena por cumprimento da medida protetiva de urgência e determina a prioridade na tramitação dos crimes inscritos nessa nova legislação. O texto também estabelece que a justiça seja gratuita nesses casos. O objetivo é garantir maior proteção às mulheres, além de combater a impunidade e permitir o monitoramento dos dados por parte das autoridades. Hoje mais cedo, aqui no Canal Gov, o programa Bom Dia, Ministro, recebeu Márcio França, do empreendedorismo. Um dos temas abordados pelo ministro foi o apoio do governo federal para a reabertura de empresas do Rio Grande do Sul. Vamos ver. No Rio Grande do Sul, especialmente ali no Vataquari e na Grande de Porto Alegre, fecharam 38 mil empresas, fecharam. Porque, por exemplo, Mercadão de Porto Alegre, a água subiu e aí a geladeira foi embora, o estoque foi embora, o que tinha de roupa perdeu-se. Então, 38 mil empresas fecharam. Agora, até agora, faz dois meses isso, né? Nós já reabrimos, com o dinheiro do governo federal, 31.316 empresas. Das 38 mil, nós reabrimos 31.316. A gente reabriu como? A gente empresta, nesse caso, 100 mil reais. A pessoa sai do banco devendo 60. Ela já sai devendo só 60. E esses 60, ao invés de um ano, dois anos para começar a pagar. E ela vai pagar apenas 6%. Ela tem 60% da receita anterior. Então, a média, foram empréstimos de 100 mil reais. A gente emprestou até agora 2 bilhões. Aliás, é, 2 bilhões de subsídio e ainda temos mais 2,5 bilhões para fazer e reabrir as últimas empresas que faltam aí. O terceiro voo de repatriação do Líbano chegou hoje cedo na base aérea de São Paulo, às 8h20 da manhã. A bordo, 218 passageiros. Em cinco dias, o governo brasileiro já retirou do Líbano 674 pessoas e 11 animais domésticos. A aeronave levou ao Líbano a segunda doação brasileira de insumos estratégicos em saúde, com quase 500 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis. O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais. O número de plantão consular do Itamaraty segue à disposição. É o 5561-982-600610. E olha, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Brasil já prepara para os próximos dias mais um resgate de brasileiros no Líbano. Isso demanda uma preparação não só interna, mas também com outros países. Eu tive contatos na semana passada em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Lula participou. Eu me reuni com vários ministros, com o ministro das Relações Exteriores do Líbano, com quem falei depois duas vezes, e com autoridades de outros países, como o da Turquia, o ministro do exterior da Turquia, também o ministro do exterior da Jordânia, que são países que são importantes interlocutores nessa área para apoiar essas operações. Esperamos fazer um quarto voo ainda no final dessa semana e poder repatriar os brasileiros, que são muitos, são brasileiros, natos e com cidadania brasileira, que vivem, cerca de 20 mil que vivem no Líbano e muitos com famílias, com membros libaneses. Então, estamos trazendo todos, dentro dos critérios estabelecidos por lei, que idosos, mulheres, gestantes, crianças, deficientes, estamos e vamos fazer um esforço que for possível, que estiver ao alcance do governo, para trazer todos os que tiverem manifestado o seu desejo de deixar o Líbano, neste momento tão crucial, tão triste, tão grave, desses ataques à população de civis. Veja a seguir, sites irregulares de apostas online começam a ser bloqueados a partir de amanhã. E uma entrevista sobre as cozinhas solidárias, que ajudam no combate à fome no país. Os detalhes você confere já já. O Brasil em dia está de volta e vamos falar de combate à fome. Prioridade número um do governo federal, o tema ganha ainda mais destaque com a proximidade do Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro. Por isso, hoje vamos aproveitar para conhecer mais sobre o trabalho realizado pelas centenas de cozinhas solidárias espalhadas pelo país. E quem explica para a gente como o governo federal apoia esses espaços e qual a importância deles para o Brasil sair novamente do mapa da fome, é Patrícia Gentil, ela que é diretora de Promoção de Alimentação Adequada e Saudável do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Diretora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Diretora, a gente começa aqui a nossa conversa. Eu queria perguntar como é que surgiram essas cozinhas solidárias. Esses espaços já existiam, né? Sim. Na verdade, já existiam algumas cozinhas solidárias em alguns territórios estratégicos no Brasil, mas elas se conformaram e se proliferaram muito na época da pandemia como uma estratégia comunitária de apoio e a oferta de refeições. E elas foram ganhando força e se multiplicando por meio das doações e do próprio voluntariado da comunidade. Mas com o passar da pandemia, algumas fecharam as portas porque as doações foram diminuindo e outras se conformaram, de fato, como uma estratégia comunitária para apoiar o conjunto das famílias que estavam necessitando, que tinham mais vulnerabilizadas, que não tinham tempo para fazer suas refeições e foram se consolidando. Diretora, a gente vai no tempo, na cronologia. Daí, em 2023, quando a erradicação da fome volta a ser uma prioridade do governo federal, surge o programa Cozinha Solidária, né? Quando sociedade e governo passam a trabalhar juntos. Como é que funciona esse programa? Conta para a gente esse programa aí que atende milhares de pessoas. Isso mesmo, em 2023, com o retorno do governo Lula e com a volta da prioridade da agenda de combate à fome como estratégica no governo, nós identificamos as Cozinhas Solidárias como, de fato, um equipamento social que tem uma capacidade gigante de atuar sobre o combate à fome. Então, foi feito, na verdade, tem tempo recorde. Em 2003, nós conquistamos uma lei, né? Uma lei que foi publicada em 2023. Em 2024, nós fizemos as regulamentações do programa. E agora, de fato, as cozinhas já estão recebendo apoio do governo federal. A ideia... Desculpa, Renata, pode falar. Não, pode continuar, diretora. Estamos aqui ouvindo. A ideia, muito rapidamente, é o seguinte. A ideia é que o governo apoie a causa, abraça a causa, mas as Cozinhas Solidárias são tecnologias sociais de base comunitária da comunidade, não são equipamentos públicos, né? Então, existem três modalidades de apoio para essas cozinhas. Uma primeira modalidade é por meio do programa de aquisição de alimentos, onde essas cozinhas recebem doação de alimentos, assim como outros equipamentos já recebem, né? Por meio do programa de aquisição de alimentos. Então, hoje, a gente tem aí, mais ou menos, mais de 500 cozinhas que, do ano passado para cá, já estão recebendo algum desses alimentos do programa de aquisição de alimentos. Uma outra estratégia é... A gente acabou de publicar um edital que é um apoio à oferta das refeições por essas cozinhas. E nós temos hoje, no edital que a gente publicou, em torno de 326 cozinhas que vão começar a receber esse apoio. Então, é uma parceria que nós estamos fazendo com algumas entidades gestoras, são 17 entidades gestoras que são habilitadas para isso. E cada entidade gestora vai apoiar, no mínimo, 10 cozinhas no Brasil como um todo, por meio de um... durante um ano, e apoiar a oferta dessas refeições com um apoio financeiro. Então, foi um edital de 30 milhões que a gente está finalizando agora, formalizando os termos de colaboração, e durante um ano, essas cozinhas vão ser aí contempladas e para serem... para ofertar essas refeições. E aí, é um recurso que pode apoiar uma estruturação das cozinhas, né? O apoio a equipamentos, o apoio a utensílios, o pagamento de uma cozinheira. Então, é um apoio que vai, de alguma maneira, ajudar todo o funcionamento das Cozinhas Solidárias. Juntando esses espaços aí, que recebem doações do PAA, oferta de refeições, a gente chega a quase 900, cerca de 900 cozinhas habilitadas pelo Ministério, né? Isso, diretora. A ideia, como é que é? Expandir mais esse número? Então, na verdade, assim, em 2023, quando a gente fez o primeiro mapeamento, nós tínhamos, no Brasil, em torno de 4 mil cozinhas. Com o avançar da regulamentação do programa, nós criamos critérios de habilitação dessas cozinhas. Então, hoje, de fato, considerando aí todas as cozinhas que ainda estão em funcionamento, em torno de 2.400, nós habilitamos 892 cozinhas. Hoje é o que tem, mas todo dia esse número altera, né? Então, essas cozinhas habilitadas, o que significa? Significa que ela tem um responsável técnico, funciona no mínimo por seis meses, ela se compromete a adaptar, a responder aos critérios de vigilância sanitária. Então, são cozinhas que estão habilitadas a receber algum tipo de apoio. E são essas que vão estar recebendo os alimentos do PAA e também vão poder concorrer aos editais que a gente está publicando, né? Então, é esse o nosso cenário, né? E que a gente consegue apoiar 2023 e, certamente, 2024 e também uma previsão para 2025. E a gente pode realmente dizer que esses espaços aí, que oferecem alimentos, ajudam aí no combate à fome, claro, né, diretora? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. As cozinhas, elas são, elas é uma resposta comunitária, né? Então, elas servem para apoiar a comunidade, as necessidades mais básicas da comunidade. E elas têm até uma funcionalidade maior, que é uma funcionalidade de cidadania mesmo, porque algumas cozinhas, elas têm espaços de leitura, elas têm espaços de formação, como as hortas. Algumas cozinhas têm vinculação com hortas urbanas. Tem cursos, né, por exemplo, a cozinha daqui do Sol Nascente, elas fazem curso de tijolo para ajudar a construção de casas. Então, de fato, as cozinhas, elas... O nosso olhar para as cozinhas é muito para além da oferta de refeições, e sim do apoio comunitário, né? Então, é uma tecnologia social que tem essa característica princípua de organização comunitária, né? E que é da comunidade, não é pública, não é do governo. E a nossa intenção é apoiar esse funcionamento. Não é suprir todas as necessidades dessa cozinha, porque, de fato, ela não é o equipamento público. Mas que a gente possa apoiar para ela funcionar com esse intento aí de apoio comunitário, com essa característica fundamental que é o combate à fome. Um exemplo aí a ser seguido pelas comunidades, né? Diretora, a gente falou de cidadania e dessas organizações comunitárias. Essas cozinhas, elas se tornam aí uma espécie de polo articulador da sociedade, né? É, é isso, assim, né? As cozinhas, você faz formação, você faz curso. Tem algumas cozinhas, inclusive, que conseguem fazer inter-relação com os equipamentos públicos, que apoiam, por exemplo, o encaminhamento das famílias para um CRAS da região, para fazer o cadastro único das famílias, que conseguem fazer alguma inter-relação com as unidades de saúde. Então, de fato, essas cozinhas, elas são esse polo articulador, né? No campo comunitário. E é isso, né? As pessoas se reconhecem, porque ela é de base comunitária, né? E tem essa característica de uma tecnologia social, que ela é replicável, né? Assim como outros modelos de tecnologias que a gente tem no Brasil, por exemplo, das cisternas, que é uma tecnologia de acesso à água, que é feita pela própria comunidade, pode ser replicada, e ela é reconhecida, ou seja, ela passa a ser objeto de reconhecimento e de identidade da própria comunidade, né? Então, de fato, ela é um polo articulador no nível local. Ou seja, né, diretora, não só a oferta de refeições, mas acesso à cidadania e serviços. Exatamente. Diretora, a gente agradece muito a participação da senhora aqui no Brasil em dia. A gente aguarda também a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigada por participar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Estamos aqui à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E o governo está regulamentando o funcionamento das empresas que oferecem jogos de apostas, as chamadas bets. Os sites irregulares ou fraudulentos vão ser bloqueados a partir de amanhã. Em entrevista à Voz do Brasil, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda explica o que as pessoas que têm dinheiro nesses sites devem fazer para retirar. É de responsabilidade das empresas que têm esses valores depositados devolver esse dinheiro. Então, o que nós estamos garantindo? Foi esse período de transição que foi do dia 1º de outubro até o dia 10, para que os apostadores, ainda com o site no ar, consigam resgatar seus valores. Mas a partir do dia 11, aí esses sites não estão mais disponíveis, mas as empresas vão ter que devolver esse dinheiro. Ela tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor e a polícia. Vamos falar do índice que mede a inflação oficial do país. Em setembro, o IPCA foi de 0,44% e ficou 0,46%, 46 ponto percentual acima da taxa de agosto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou esse índice e destacou que ele se deve principalmente à estiagem que causou aumento nos preços da energia elétrica e dos alimentos. Ainda assim, segundo o ministro, a economia do país está em um bom momento e os preços desses itens devem registrar queda nos próximos meses. A economia está rodando bem, está forte, os preços estão controlados. A gente está com essa questão da seca, né? Você vê o dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando dois preços importantes, que é a energia e alimentos. Isso não tem a ver com o juro, o juro não vai chover, né? Isso tem a ver com o fato de que tem um choque de oferta em virtude da seca que traz problemas para a inflação, mas é temporário, não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal, os preços voltam ao normal. Fernando Haddad falou ainda sobre a aprovação de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central. O ministro da Fazenda disse também que o futuro presidente trabalha para apresentar ao Senado indicações para outras diretorias e que mulheres devem estar entre essas opções. O que nós combinamos com o presidente Lula é que depois da sabatina que ocorreu ontem e que foi muito bem sucedida, eu penso que foi muito saudada a maturidade com que a sabatina foi feita e a votação muito expressiva. Eu penso que é um sinal de que institucionalmente as coisas vão bem. Temos sim essa preocupação com a questão de gênero no BC, e o Galípolo ficou de ato contínuo a sabatina levar ao presidente Lula alguns nomes, uma vez que é ele que indica para o Senado para que esses nomes sejam sabatinados. O Galípolo é uma pessoa técnica, como todos os diretores. Nós temos procurado escolher pessoas que tenham um grau de maturidade técnica para julgar a melhor estratégia de combater a inflação, trazê-la para a meta. Agora temos um regime de meta contínua, que é uma novidade saudada pelos especialistas. Então, nós estamos no bom caminho. Veja a seguir no quadro Brasil contra a fake, você vai ver que é falsa a notícia de que assistentes do CRAS estão visitando casas para cancelar o Bolsa Família de quem cumpre a frequência escolar. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar das festividades religiosas que movimentam o mês de outubro em diversas regiões do país. Em Belém, no Pará, são esperados 89 mil turistas para o Sírio de Nazaré. E esse aumento de visitantes impulsiona o turismo e a economia. Socorro é devota de Maria. Todos os anos, ela viaja de São Luís, no Maranhão, para Belém, no Pará, para participar do Sírio de Nazaré. A maior procissão do mundo teve início no dia 5 deste mês. Quando eu estou na procissão, olhando tantas pessoas, pagando suas promessas, reverenciando a Mãe Maria, aquilo para mim é um motivo muito grande de emoção. Ela lembra ainda outros pontos turísticos para conhecer na cidade. É importante também observar o ver o peso. Quantas pessoas não se sacrificaram naquelas águas, trazendo a alimentação para cada um e cada uma. Quantas pessoas também, lá no forte do castelo, também não se esforçaram, não resistiram diante de tantas perseguições. Então, ir ao Sírio de Nazaré é se encontrar com a fé, é se encontrar com a diversidade. Este ano, são esperados cerca de 90 mil visitantes em Belém para o Sírio. Serão 3 mil voos durante o evento. É o turismo religioso movimentando o país. Esse segmento desempenha um papel crucial no cenário turístico global, ajudando a preservar e promover a cultura brasileira e impulsionando as economias locais, gerando renda, empregos e incentivando o desenvolvimento sustentável. Para quem ainda não veio ao Sírio, fica aqui o nosso convite. Venham, é um momento ímpar de expressão de fé, com muita energia. Belém está de portas abertas para te receber. Ela é minha mãe, minha mãe, ela é nossa mãe, nossa mãe, mãe de Jesus, mãe amorosa, tu és nossa mãe. Já no estado de São Paulo, a Romaria segue em direção ao Santuário de Aparecida. Todos os anos, na primeira quinzena de outubro, o trânsito na rodovia Presidente Dutra fica diferente. São milhares de peregrinos a caminho do santuário. Só no ano passado, foram mais de 30 mil romeiros. E para garantir a segurança de todos no trajeto, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o número de policiais e a fiscalização. Mas um alerta, todos precisam fazer a sua parte. As orientações aos romeiros são principalmente para que procurem fazer a caminhada durante o dia, lembrando que o período noturno prejudica a visibilidade, a questão do ver e ser visto fica prejudicada. Além disso, também traz mais riscos pensando na questão da criminalidade. Além disso, além de transitar no período diurno, é importante que estejam com roupas claras, preferencialmente com colete refletivo, para que isso facilite a visualização por parte dos condutores e evite acidentes. É sempre importante estar muito atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, evite o uso do aparelho de celular e a distração de qualquer outro tipo. Hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a fake, o tema Bolsa Família, programa que frequentemente é alvo de notícias falsas. Dessa vez, a mentira é sobre o corte do benefício por frequência escolar. Se você é beneficiário do Bolsa Família, atenção! Está circulando uma informação falsa de que equipes do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, estão visitando famílias para cortar o benefício de crianças com frequência escolar de 90%. Não acredite nessas mensagens e veja agora as informações verdadeiras. A frequência escolar mínima exigida pelo programa é de 60% para crianças de 4 a 6 anos incompletos e de 75% para pessoas de 6 a 18 anos incompletos e que não tenham concluído a educação básica. Estados e municípios fazem visitas às famílias com a finalidade de atualização de cadastro ou até mesmo para incluir uma família que não esteja recebendo benefício. Essa é a chamada busca ativa, uma estratégia que faz com que os programas sociais cheguem a quem mais precisa. A ideia é levar o estado até onde o cidadão está, localizar e incluir no cadastro único todas as famílias de baixa renda, prioritariamente as mais pobres. Agora você já sabe que não existe visita para corte do Bolsa Família por frequência escolar de 90%. Não acredite nessa informação e nem espalhe fake news. E uma última informação. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prorrogou o prazo para o envio de documentos da prova de títulos. Agora o prazo vai até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, sexta-feira. Os candidatos aos cargos que têm essa etapa, tanto nos blocos de nível superior quanto no bloco de nível médio, devem enviar a documentação pela área do candidato no site do CPNU. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto